Música Daqui a pouco às 9 da manhã a Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda da Malha Fina do ano passado. Quase 80 mil contribuintes que acertaram as contas com o Leão foram incluídos. Para saber se você está na lista, acesse receita.fazenda.gov.br. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Música